Mais um episódio incrível de Mandalorian. Ah, não vamos dizer que o episódio não foi bom. Foi. Foi o melhor episódio dessa temporada. Não, dessa temporada não. Pra mim, da primeira temporada, inclusive. Foi um episódio com outro, mas... Tem que ver, né? Então vamos discutir sobre isso, então. Vamos lá. Fala, galera. Pai Nerd. Piri Nerd. Então, conforme prometido toda semana... Estamos aqui de volta pra fazer uma review do Mandalorian. Episódio 3 ou capítulo 11, né? Exatamente. A herdeira. Herdeiro apenas, não há. Vamos lá, vamos sobre os detalhes. Mas antes... Não se esquece de se inscrever no canal e dar like, porque ajuda bastante a gente ver que vocês gostam do nosso conteúdo e que a gente não tá fazendo isso com nenhuma razão, né? Que vocês gostam de tudo isso que a gente tá fazendo. Isso aí, galera. Ajuda bastante. Logo, logo também estamos recebendo uma notícia grande aqui pro canal também, né? Isso aí. Mas tem uma surpresa aí agora pro Natal aí. Mas... Vamos ver se vamos saber. Começando do começo. Começando do final. Vamos começar do final. Do início. O episódio começa exatamente onde terminou o outro, né? Aquela navezinha toda capenga lá. Aham. Aí eles vão ir pro planeta, né? Onde tá o marido da mulher sapo lá, né? Mas aí, no caso, antes, deve ser uma referência que tem. A nave, quando ela entra na órbita, né? Aquele problema lá, pra ela descer, etc. Ela desce como fosse um meteoro. Já tem uma referênciazinha ali, já. A nave desce, cai. Aparentemente, ela vai pousar bem. Quando ela... Cai na água. Cai na água. E aí, ela é resgatada por um daqueles robôs, o ATT. Exatamente. Esse total, se vocês olharem, é exatamente. Inclusive, o som que ele faz, é o mesmo som. Sim. Muito maneiro. Já a primeira referência acontece ali. No planeta que eles estão, esse mesmo planeta do Moncala, né? Que tem a raça dos Moncala Mares. E o Quareno. Já aparece Moncala Mares ali, já, no início. Também, referência a personagens, já que apareceram antes na trilogia original. Sem aquele meme também, né? É. Exatamente. O meme tá aparecendo pra vocês aí. Ele conversa, pede ajuda pra ele poder consertar a nave. Eles vão consertar. Isso é uma missão super habilidosa. É uma raça bem habilidosa. É meio eu, chinês. É um gentil brasileiro ali, da gambiarra, né? É. Ele fez a nave, ficou uma maravilha. Ficou lindo. E bom. Aí a mulher sapo vai lá, ela sai sozinha lá, encontra o marido dela, né? E aí ela diz... Ele chorou, inclusive, quando a mulher sapo encontrou o sapinho ali. Fiquei muito triste. É, ele chorou. Nossa, foi muito triste. É. Aí o marido dela fala pro Mandaloriano, né? Que ele tinha que ir pra esse barzinho, né? Vamos dizer assim. Que aí, pra pegar mais informação sobre onde estão esses Mandalorianos. Esse bar que foi muito bem retratado, como sempre foi na trilogia original, onde aquele clima é escuro, mais onde você tem ali a gangue, o pessoal do sul do mundo. Aonde no ataque dos clones foi muito criticado, que parecia mais um barzinho de esporte, com os monitores passando esporte, com um dining parecido no restaurante americano. Sim. Agora não, agora eles voltaram realmente por lá na origem. Aí a gente tem uma cena lá do Baby Yoda sendo atacado, né? Pela comida dele. Que não é tão ruim, porque o Baby Yoda come de tudo. Impressionante, esse bichinho aqui, ele come de tudo. E o bicho que ataca ele lembra muito o do Alien também. Sim, sim, sim. Bichinhos lá do Alien. Aí chega o garçom ali, ele paga o garçom pra dar a informação. Aí o garçom vai lá pra outra mesa, chama um cara lá da raça dos... Quarrenho. Sim, e aí esse cara, né, fala pro Mandaloriano que já viu mais pessoas usando a arma de Baskar ali, lá, passam pelo bar, né? E aí ele fala que vai levar o Mandaloriano até onde tá esses outros Mandalorianos. Um detalhe, ele paga com a mesma moeda que foi utilizada no primeiro episódio, também do Mandaloriano. Eles vão pro barco, né, esse barquinho... É, que aparentemente vai levar o Mandaloriano até os outros, mas eles acabam te dizendo que é uma armadilha, né? Ele abre um buraco, né, um negócio ali... Ele tem um sofão no meio do barco, dá pra alimentar uma bichinha. Uma criatura, e ele fala, ué, você já viu essa criatura se alimentando? Eles falam que não, e aí aparentemente a gente quer mostrar como é que é. E aí quando ele tá mostrando, o cara acaba empurrando o Baby Yoda dentro da boca dessa criatura, né, e o Mandaloriano pula ali pra poder salvar ele. E aí, os dois ficam presos, né, era tudo uma armadilha pra pegar a armadura, né, do Mandaloriano. Exatamente, que é o básico, vale muito, né, que ela ainda tem que falar que vai ficar milionário, ele vai ficar rico se conseguir aquela quantidade toda. Surpresa, aparecem três Mandalorianos. Que pra quem assiste Star Wars Rebels, Star Wars Clone Wars, os desenhos animados sabem quem eles são. É, mas ainda surpresa, o pessoal que o venda, mas enfim... Eles chegam, salvam. A cena também lembra muito, se lembra, na primeira, quando o Mandalorianos salva, porque ele é criança, né, que eles não esticam a mão, eles deram o mesmo enquadramento. E aí, eles acabam salvando o Mandaloriano, e aí depois, um desses Mandalorianos descem lá e salva o Baby Yoda, que o Baby Yoda conseguiu fechar lá aquele cubinho dele. E aí, ele tira... eles tiram o capacete. São três Mandalorianos tiram os capacetes. Uma coisa que pra ele já foi, tipo, cara... Ele achou mesmo que era Mandalorianos, falou com ele, só que aí do nada, os três tiram os capacetes. Na verdade, eles são Mandalorianos, sim. Sim. Naquela hora, na verdade, eu achei que eu fiquei uma coisa, tipo, nossa, vai acontecer a mesma coisa no primeiro episódio, que são Mandalorianos falsos, e aí... Porque eu não cheguei a assistir o Rebels e o Clone Wars. Aí, quando eles terem o Mandalorianos, ele fala, ah, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro episódio, de ser Mandalorianos falsos. E quando, eles vão ver, ele vai ver, na verdade, eles são Mandalorianos, sim. Só que, o Mandalorian segue meio que uma linha mais religiosa. Não pode tirar, é uma coisa mais flutuada, mais lentiga. Eles querem trazer de volta a maneira antiga dos Mandalorianos. É, ele tem muito essa coisa. Já os outros, não. Já é uma... E essa passagem, né, a Bo-Katan, ela, na verdade, é uma dessas Mandalorianas que não tem problema, né, de tirar capacete. É uma dessas Mandalorianas... É, ela foi uma das lindas, né, ela é uma das principais, na verdade. Ela tinha, pra quem não conhece, personagens muito fortes do Clone Wars. E aí, ela quer... Ela quer liderar, né, os novos... Os Mandalorianos. Ela era líder, ela perdeu. Tinha o Dark Saber, aí vem a referência ao Dark Saber. Aí, ela perdeu, e ela está em volta, tenta pegar o Darth... O Darth Vader. O Darth Vader. O Darth Vader. Ela está querendo pegar o Darth Saber de volta, para dominar, não dominar, liderar. Para reinar, juntá-las. Na verdade, é um episódio muito familiar, né. Você tem ali a questão do Mando, querendo levar o Baby Yoda de volta, para o Jedi. Tem a Sapinha, querendo encontrar o Sapinho, e fazer um monte de sapinho ali. Tem também a questão dessa, da Boca-Tan também, querendo reunir novamente os Mandalorianos. Sim. Só que ela precisa do Dark Saber, porque ele é uma arma cerimonialista, é uma coisa muito importante para ele. É, que o primeiro Mandalorian Jedi criou isso, né. O primeiro Mandalorian Jedi, como eu falei. E ele criou o Dark Saber, que era um sabre mais forte. Ele até tem uma ponta aí, ele como se fosse uma espada. Era como se fosse uma katana, né. Sim. A gente pode trazer um vídeo para vocês, com mais detalhes, a gente está planejando um vídeo para explicar bem, para quem não conhece, o que é o Dark Saber. Sim. Essa Boca-Tan, quando apareceu, muita gente assim, vibrou, ficou, porque identificaram a voz dela. A voz da personagem é a mesma voz do desenho animado. Sim. Ela é a dubladora, essa atriz. E o visual dela também está incrível, o visual dela está idêntico, vocês podem olhar e ele está perfeito. Então assim, você tem o visual idêntico, com a voz igual, então assim, ficou muito maneiro. Aí o que acontece com o Mandalorian, ele não fica bravo, mas ele não quer falar com isso, não liga muito, porque ele ainda acha que eles são mandalorianos falsos, né, vamos dizer assim. Não tem que ser a religião dele, que ele sabe, ele acha que só tem o caminho, que é o caminho de Mandalore, né. E This is the way, que é o que ele fala, que só tem aquele caminho e o único caminho que é. É, ele segue o caminho do Mandalore, né. Não do Mandalore, então as coisas ele fala ali, se eu pegar o detalhe, Mandalore é diferente de Mandaloriano. Mandalore, ele foi realmente esse, seria o Mandalore, o grande. Essa figura que ele cultuou até no episódio lá, quando aparece. Aquela mandaloriana lá, que era a pagé do grupo, ela também, ela também comenta sobre o Mandalore. E o Mandalore volta pra cidadezinha, né, e aí um desses, dessas criaturas, né, os Quarens, eles vão atrás do mandaloriano e falam, né, ó, nossa, você matou meu irmão, vou pegar vingança, blá, blá, aí chega de novo os três passagem de jetpack e matam, e eles acabam. É legal que eles chamavam os três mandalorins, os três. Bo-Katan, a Bo-Katan tá sendo chamada de personagenzinho de jetpack. Olha lá. E ele começa agora! Entendeu? Mas tudo bem, vamos lá, continue. Os três mandalorianos, os três mandalorianos, né, aparecem lá e salvam o Mandalore de novo, né, e aí lá eles chamam ele pra conversar, né, comer, conversar, e lá ela fala que ele vai... Como é que ele come ali, junto com o pessoal, com aquele capacete, né? Você não tem como chamar o mando, quem tiver uma ideia, comenta aí embaixo aí. Como é que você acha que o mando faz pra socializar? Você chama o mando pra tomar uma, aí o mando chega lá, como é que faz pra ele tomar uma? Você vai enfiar assim, não sei, então deixa as sugestões aí embaixo aí. Sei lá, vai ter um buraquinho que você bota a comida. É aliada. Tá. Aí eles falam, a Bo-Katan fala que se ele ajudar ela numa missão, ela vai falar pra ele que tem um Jedi que pode ajudar a levar o Baby Yoda de volta pra casa, né? Exatamente. E aí é que aparece a imagem do Cargueiro Imperial. Sim. Uma coisa que a gente nem imaginava ter muito, assim, nesse universo, ou até bem raro, mas como o Trollhask é um planeta que é realmente só de Muamba, ali onde você tem um ambeiro de armas, enfim, então nada melhor do que eles iriam pra lá pra pegar, reabastecer as armas ali pro Império. Aí o que acontece o Mandaloriano? Ele vai, fala que sim, e ele deixa o Baby Yoda com a família de sapo, né? Totalmente louco, né? Sim, sim. Porque ele deixa ali, se olhar a carinha do Baby Yoda, quando olha o potinho com os ovinhos, é perigoso deixar esse moleque perto ali dos ovinhos, mas, coitado. Mas aí eles vão, né, aí eles chegam lá, tem todos os Stormtroopers, eles acabam com os Stormtroopers facinho, né, deixar os Stormtroopers... Bem estilo antigo também. Sim, sim, sim. Papo que os Stormtroopers não vão acertar nenhum tiro neles, e eles vão lá, acabam com todo mundo, e aí... Apesar que na hora que o Mando lá no final, ele tá, se sacrifica, né, entre aspas, assim, pra poder jogar a granada, eles acertam bastante ali, ali os caras meio na de mirante, aí foi no meio. Se eles errarem aquilo ali também, o Mandalore tá ali, só parado, andando numa linha reta, se eles errarem aquilo ali também... Não sei, os caras são caolhas. Aí o que acontece? Se ele tá com as bombinhas lá, eles conseguem sair, né? Não, e o detalhe é que quando o comandante da nave descobre a gestão, eles estão justamente na parte carga. Resumindo, eles estão com todo o arsenal do lado. Assim, o cara até gela. Aí a mulher, a Bo-Katan, ela fala... A Bo-Katan, ela vai lá e ela pega o comunicador, que na verdade é o mesmo comunicador do primeiro Star Wars, é de 1977. E ela fala pro Capitão que ela quer tomar a nave inteira, aí que o Mandalorian fica bravo, né? Porque ele achava que eles iam pegar a arma e iam sair, mas aí agora ela tá trocando o acordo, mas assim ele continua com ela falando, porque ele quer saber onde tá esse Jedi, né? Aí o que acontece? E nisso o Capitão pega uma ligação virtual nesse holograma do Moth Gideon. E aí o Moth Gideon, ele fala que, na verdade, esses três Mandalorianos, né? Eles são quem estão roubando armas de várias naves do Império. Então ele fala que nesse momento não tem como eles retomarem as armas, então só tem que afundar, né? A nave. É, ele tá ali mesmo, tá sublinado, tipo, já que você é do Império, você sabe o que tem que fazer. Então a ideia é ele destruir a nave e, obviamente, vai matar todo mundo ali, né? É, então aí eles falam a vida longa do Império e ele mata os dois pilotos, o Capitão mata os dois pilotos e tenta afundar a nave. Aí quando chega, né, os Mandalorianos pegam ele e conseguem parar tudo, né? Aí nisso a Bo-Katan vai em cima, né, do Capitão, que ela quer a gente saber aonde tá. E ela fala, né, onde é que tá o Dark Saber, se você me falar, eu vou deixar você viver. Só que aí ele fala que ela pode deixar ele viver, só que o Moth Gideon não vai deixar. E que ela sabe onde tá. Sim. E aí ele comete, ele clássico suicídio também, de apertar no dente ali, o negócio assim. E dá um choque no cérebro dele. Vai embora e morreu. Aí eles pegam a nave, né, com todas as armas e vão embora. E quando eles vão embora, o Mandalorianos pergunta pra ela quem é o Jedi, né, depois que ajudou tudo. E aí que vem a bomba, né, desse episódio, que ela fala que o Jedi que ele tem que achar é ninguém mais, ninguém menos do que... Ahsoka. Ahsoka Tano. Finalmente. Primeira versão live action da Ahsoka. Então finalmente vamos ver também o Lightsaber, né, The Essential Dark Saber, a gente vai ver o Lightsaber, talvez, agora no Mandalorian. Não, tem a questão que assim, ninguém soube mais nada depois que termina o Clone Wars, tem um gap enorme, né, da até o Mandalorian, do que aconteceu com ela, como ela tá. Então, assim, agora eu vou explicar um pouco. Tem também tudo agora pra voltar para o Darth Maul. Sim. Que ele é o principal inimigo das duas, da Bo-Katan e da Sokka. Então agora a gente tem, pode aparecer no Mandalorian, no Mandalorian, né, pode aparecer Darth Maul, pode aparecer coisa, porque a Sokka, né, já conheceu o Yoda. Então pode falar mais coisa do Yoda, vai saber mais sobre, ela pode acabar vendo o Baby Yoda e ficar tipo, ué, o Yoda a gente nunca viu nenhum... A miniatura, diminuiu o filhotinho do Yoda, filho dele. Não, agora tem um leque absurdo, o próximo episódio, extremamente aguardado. Quem sabe agora, né, como o Mandalorian, ela explica mais sobre o Desert Saber, fala sobre o Skyber Crystals, né, e aí o Mandalorian se lembra, na verdade, daquele ovo, aquela coisa, né, daquela criatura lá do episódio 1, né, que eles derrotaram. Exatamente. Quem sabe no final da temporada, chega o Mandalorian com o Light Saber. Ah, isso aí ia ser show de bola. Então, galera, não esquece de se inscrever no canal, dar like se vocês gostaram desse vídeo. Estamos ansiosos para o próximo episódio, provavelmente vão ter a Sokka Pano. Vamos tentar fazer o episódio no mesmo dia, na mesma feira, a gente já vai fazer a cantar. Meia zanazinha esse episódio, mas... Mas, assim, vale muito a pena, a gente está extremamente ansioso. E você, está muito ansioso? Como é que você acha que vai funcionar essa dinâmica agora? Sim. A Sokka Pano, você acha que vai ter o Daft Mall, você acha que aparece nessa temporada, próxima... O Gui de Não, como é que vai ser justamente a batalha com ele, né? Quantas temporadas você acha que o Mandalorian vai ter, né? É. Eu chutaria aí, eu espero que tenha pelo menos umas cinco temporadas. É, tem uma treta aí, vocês estão sabendo, que o Pedro Pascal, ele está reclamando muito por ele não aparecer, por ele ser um ator famoso, né? E ele não botar a imagem dele e o bebê Yoda tomar a frente. Também pode ser que, quem sabe, eles consigam convencê-lo a não ser tão mais rigoroso e ele comece a ficar mais tempo sem capacete. É uma coisa que depitiu para a próxima temporada. Quem sabe ele não vira um desse Mandalorian, mas ele aceita essas regras, né? De ficar assim. É, ficar mais lex. E se você também quiser, mais um vídeo explicando mais sobre a própria Sokka Pano. A gente traz um vídeo explicando sobre os... Porque ela tem dois sites cbs brancos, super diferentes só dela. Então se você quiser, a gente traz um vídeo aqui, comenta aí quais vocês querem ver de Star Wars aqui no canal. E vamos ficando por aqui. Beleza? Pai nerd. Filho nerd. Até.